Muita fé, a batalha multipliquei Dos falsos, falsos que encostam, já me afastei Um presente pra mulher que sempre amei Uma casa, minha mãe, será que acertei? Não perca seu tempo, vem me engorando Que o pai esse ano tá cheio de plano As inteligentes se destacando E as com conteúdo me interessando Me perguntam se não é leve do ano Mas infelizmente trai outros planos Porque o momento não tô gastando Não perca seu tempo